Alerta! China enviará tropas ao Brasil pela primeira vez para exercícios militares. Vamos falar sobre isso hoje. Essa situação é muito, assim, preocupante, para dizer o mínimo. O Brasil, pela primeira vez em sua história, vai fazer exercícios junto com o exército chinês. Um exército brasileiro que fazia exercícios junto com o exército americano, agora com o chinês. Como é que vai ficar o relacionamento dos Estados Unidos com o Brasil? Como que os Estados Unidos podem ensinar suas estratégias para o Brasil se o Brasil está mostrando as estratégias americanas para o inimigo dos Estados Unidos? Cara, esse assunto é muito complexo. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com os seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E lembrando a você, se você gosta do nosso trabalho, você quer fazer o nosso trabalho ficar independente, cara, entre na nossa trincheira. Eu vou colocar aqui embaixo a trincheira, o link para você entrar. E também do lado. Se você quiser dar essa força para a gente fazer o nosso trabalho, um trabalho independente, onde a gente venha realmente lutar com o Globo, lutar com a grande mídia, entre na trincheira. Lá a gente faz vídeo exclusivo. Lá você tem acesso à minha pessoa. A gente bate papo todo dia e responde todas as suas perguntas. Imagina a oportunidade que você tem. Fábio, quanto custa? Menos de um real por dia. Menos de um hambúrguer por mês. Você poderá falar, ajudar o nosso trabalho e termine ali como um amigo seu, um aliado seu na mesma trincheira. Vamos lá. Cara, isso aqui é uma coisa preocupante. Quem é que acha que isso aqui é preocupante? Bota eu aí no comentário. Porque não é pela primeira vez, pessoal. Primeira vez na história, tá? Primeira vez na história. Então, sim, é preocupante. Vamos lá. China enviará tropas ao Brasil pela primeira vez para exercícios militares. Fuzileiros navais chineses se juntarão à Operação Formosa em Goiás, considerado o maior exército militar da região. As Forças Armadas do Brasil iniciaram treinamento em Goiás com mais de 3 mil participantes em colaboração com militares dos Estados Unidos, da China e de outros países. A operação começou na quarta-feira e termina no dia 7 de setembro, 17 de setembro. Essa é a primeira vez que há participação de tropas chinesas em exercícios militares aqui no país. A Operação Formosa, coordenada pela Marinha desde 1988, é o maior exercício militar do Planalto Central. A inclusão das tropas chinesas reflete o fortalecimento das relações militares entre Brasil e China, que em 2024 completam 50 anos. A realização de convites a nações amigas para participação em exercícios é de prex. A importância de tal convite está diretamente relacionada com a possibilidade da promoção de uma maior integração entre Marinha do Brasil e as Forças das Nações Amigas, declarou a instituição. No exército militar estarão representantes, observadores de outros oito países, além da China, incluindo a Argentina, França, Itália, México, Nigéria, Paquenistão e República Democrática do Congo. Além disso, a operação, deste ano, é marcada pela inclusão de mulheres, soldados e fuzileiros da Marinha, simbolizando um progresso na igualdade de gênero nas Forças Armadas Brasileiras. Em junho, a Marinha do Brasil formou a primeira turma de fuzileiros navais mulheres na história das Forças Armadas. Os exercícios realizados de campo em introdução famosa em Goiás abrange práticas militares de apoio de fogo e controle do espaço aéreo. Em 2023, a operação famosa foi marcada por um acidente com um helicóptero da Marinha que resultou em duas mortes de 12 feridos. Então, cara, isso aqui é muito sério. Então, o que está acontecendo, Fábio? Explica para a gente aí o que está acontecendo. Vamos lá. Bom, o que aconteceu? A esquerda nunca gostou do exército brasileiro. A esquerda nunca gostou da polícia militar. Então, o trabalho da esquerda sempre foi destruir a polícia militar, sempre destruir o exército. Sempre foi a visão. E o Lula sempre quis, junto com o Foro de São Paulo, a estratégia deles é criar uma guarda nacional, como fez o Chaves, como fez o Ortega. Uma guarda nacional. Ou seja, são militantes do exército totalmente comunista que podem proteger o presidente e fazer tudo aquilo que o presidente quer. Por exemplo, como que o Lula poderia dar um golpe, sendo que as forças armadas são globalistas e ele é um comunista. Ele não poderia dar um golpe. Então, ele precisa transformar ou sucatear as forças armadas para que ele possa dar um golpe. Ele precisa andar para o lado da China para que ele possa dar um golpe. Então, essas coisas são muito perigosas. O que aconteceu? No dia 8, que todos nós sabemos, onde mais de mil pessoas foram presas, as pessoas passaram 70 dias, ou mais de 70 dias, na porta dos quartéis. Eles estavam nos quartéis durante 70 dias. E aí, várias pessoas foram no dia 8. Muitas pessoas quebraram coisas, picharam coisas, foram mandadas de volta para o acampamento. E aí, o exército brasileiro mentiu para as pessoas. Dizem que ia levar as pessoas para um lugar seguro, etc. As pessoas entraram no ônibus e foram levadas para uma cadeia. E foram todos presos. Daí em diante, cresceu-se um terror ou um ódio às forças armadas. As pessoas que tanto amavam as forças armadas, agora eles odeiam as forças armadas. E querem a destruição das forças armadas. E o que eu tento alertar as pessoas no nosso canal, principalmente nas nossas lives de 15 horas, nesse canal aqui, Fábio, Tom, às 15 horas, você tem que assistir esse canal para você aprender mais coisas, é que, se é ruim com eles, será muito pior sem eles. Torcer contra as forças armadas, torcer para sucatear as forças armadas, é torcer contra você mesmo. É torcer contra a sua família. Porque, cara, aprenda uma coisa. Eu sei que você tem raiva das forças armadas, você, cara, não consegue nem mais acreditar nas forças armadas, eu sei tudo isso. Mas a realidade é que, se não tiver as forças armadas, forem sucateadas do ponto de não existir mais, o Lula cria uma guarda nacional. O Lula está buscando uma oportunidade para criar uma guarda nacional. Ele está buscando uma oportunidade para trazer o comunismo para o Brasil. Então, as pessoas precisam entender que, às vezes, temos que ser pragmáticos. Às vezes, a gente tem que abrir o olho e falar, olha, isso aqui não é a melhor coisa, mas a outra situação é pior. A gente lembra a Segunda Guerra Mundial. Você acha que os Estados Unidos gostavam da União Soviética? Sendo que nos Estados Unidos sempre estava sendo pregado o mal do comunismo, o comunismo é a pior coisa que existe no mundo, blá, blá, blá. Desde a Primeira Guerra Mundial, eles falavam sobre isso. Nós temos a Great Depression, falavam sobre isso. Então, claro que os Estados Unidos odiavam a União Soviética, mas se juntou à União Soviética para destruir um mal maior. Então, ainda que você já não goste mais das forças armadas, etc. e tal, você tem que entender que você não pode jogar a isca para o seu inimigo. Não, você tem que fazer o seguinte. Olha, as forças armadas, eles erraram muito. A culpa, não os soldados, mas a culpa errou muito. Mas, cara, eles... Melhor com eles do que sem eles. É isso que tem que ser colocado na sua cabeça. Porque essa historinha de treinamento com os chineses, a primeira vez na história, cara, isso aí dá arrepios. Dá arrepios da aproximação do Lula à China. Dá arrepio. Porque o presidente Donald Trump pode ganhar as eleições aqui, e aí a distância dos Estados Unidos do Brasil vai ser até maior. E se eles conseguirem trazer a China para dentro do Brasil, aí já era. Aí o Brasil, como eu falei para vocês, dificilmente o Brasil ia virar uma Venezuela. O Brasil está mais para virar uma China. Ele está muito mais próximo de virar uma China do que a Venezuela, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vamos continuar nessa luta aí. E entenda, né? Nós precisamos vencer. Se você não está na nossa trincheira, entra na trincheira. E se você quiser ajudar a gente aqui, Fábio, eu gostei desse conteúdo. Eu acho que a gente precisa fazer mais vídeos assim. Está vendo aqui? Aqui tem um valeu. Vai lá no valeu e dá um valeu para a gente. Qualquer quantia vale para ajudar o mantenimento aqui do canal, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo no próximo.